Pra mim, esse processo da adolescência é um pouco ruim, mas também boa, né? Que a gente vai crescendo, daqui a pouco vai ter nossas responsabilidades, né? Aprender coisas. Meu nome é Denise Fujiharu Santos Rocha. Eu tenho 12 anos e eu não consigo segurar a risada. Eu sofria bullying um pouco só, que era pelo meu tamanho, né? Que eu sou de uma família baixinha. Eu falava que eu tinha um monocílio, mas eu não ligava porque eu tinha puxado essa... Eu puxado o meu pai quando ele era criança. Eu ficava um pouco triste, mas não contava pra ninguém. Ficava pra mim até hoje eu guardo. Mas eu não digo mais pelo bullying, porque quando tem bullying, eu falo assim... Peraí, dá uma segurada aí, querido. Eu nunca sofri um assédio, graças a Deus, né? E é bom. Porque eu tomo cuidado na rua, quando eu saio de casa. Mesmo que eu vou pra comprar pão, eu olho pras pessoas. Quando eu passo, eu chego a fechar assim meus braços a cruzar. Eu gosto de cruzar os braços por estar crescendo os seios, né? E eu cruzo, porque quando eu passo por vários homens, eu sinto medo, muito medo mesmo. Eu acho que os caras deveriam ter mais sense. Eu digo uma coisa, eu quero muito falar isso, tia. Eles vinharam de uma mulher. Então, do mesmo jeito que eles não gostariam que as mães deles sejam assediadas por alguém, eles não deveriam assediar outra pessoa. E eu acho muito isso necessário. As nossas mulheres sempre ficarem com medo, se sentirem inseguras. Tem que sair com um homem. E eu fico feliz por existir feministas que com dança assediada falam, lutam até a polícia. Eu acho sobre as feministas, né? Eu acho que são importantes para nós mulheres e para os homens também. Não sou muito boa nessa parte de feminista. Mas eu sei que um dia eu posso ser, se eu quiser lutar pelos meus direitos de igualdade. Eu tenho que não ter medo e eu preciso estar nas ruas, falar sobre machismo, preconceito, né? Minha avó, ela é branca e meu avô, ele é negro. Eu tenho vários dissidentes. As minhas dissidentes são japonês, africano, gringo também, vou ter que falar assim. Eu me identifico com misturas, uma grande mistura de dissidência, dissidentes, né? E é isso aí. O que eu penso do racismo é que não deveria existir. Eu acho isso necessário. Eu acho que as pessoas que são assim, não tem o que fazer, não tem uma vida para cuidar, então fica julgando as pessoas pela cor da pele, pelo gênero, né? Por ser quem é. Eu odeio quando as pessoas são racistas, porque pra mim, se elas xingarem o negro, elas estão xingando meus parentes, especialmente o meu avô, que eu amo muito mesmo, que é o meu pai, né? Como dizem, que os avós são segundes pais. Então, eu sinto que estão ofendendo meus familiares. Minha maior inspiração é minha avó, minha mãe, né? Minha irmã, mas ela também. Principalmente quando eu li a história da Frida, eu acho que ela também é a minha inspiração para ser uma grande mulher, como ela foi, uma grande pintora. Ela foi, pra mim, ela foi uma feminista mesmo. Eu gostei muito, assim, da história dela, triste o final. Eu separei algumas frases da Frida que eu gostaria de falar. A primeira é... Eu pinto flores para que elas não morram. Eu sou minha única musa, o assunto que conheço melhor.